O museu existiu na década de 90, ficou fechado por cerca de 10 anos. O Museu Lourenciano Comercindo Pedersete foi reativado junto ao Instituto Cultural de São Lourenço. Está há um ano e meio com os trabalhos ativos. Para a reabertura, foram cerca de 6 anos de dedicação. Muito tempo atrás já vinham sendo levantados os dados aqui no Instituto Cultural, mas foi começado a partir de 2017. Em 2018, a gente conseguiu ter um amparo melhor do que seria um museu para São Lourenço do Oeste, qual seria o processo. Em 2018, começamos a escrever os projetos. Em 2019, conseguimos captar recursos. E a partir de 2020, começou a implantação. E foi inaugurado na metade de 2021, aberto para a comunidade pós-pandemia. São Lourenço completará 65 anos em 2023. E o museu ajuda a contar essa história. As famílias que colonizaram, que estiveram presentes nesse desbravamento de São Lourenço do Oeste, não aconteceu só aqui. Mas em respeito e em homenagem a essas famílias de todo o noroeste catarenense, São Lourenço do Oeste, o Instituto Cultural, através do museu, resolveu homenageá-los através dessa história. Tudo isso a gente conta através dessa ação educativa e através de um documentário feito para o museu pelo Instituto Cultural. O museu está com a agenda aberta para receber visitas. É das 8 às 17 horas. As instituições de ensino precisam agendar. O telefone de contato do Instituto Cultural é o 49-33-44-8526. Com horário e data reservados, a equipe se organiza para receber a todos os visitantes e sem intervalo. A visita ao museu começa no mini-auditório, com um documentário explicativo. A visitação voluntária está sempre aberta e temos a possibilidade de visitação guiada. Então o pessoal pode entrar em contato com o Instituto Cultural, pode fazer o agendamento. O Instituto Cultural é o órgão que faz a manutenção do museu. Podem ser feitos os agendamentos para grupos. Então já foram recebidos alunos, escolas, grupos das mais variadas formações da região, de outros estados também. Então com o agendamento a própria equipe se organiza para conseguir atender. O espaço expõe objetos da colonização, ferramentas dos pioneiros, relatos de quem faz parte dessa história.